Olá meus amigos e clientes, aqui é o Janilson Henrique, corretor de imóveis aqui na cidade de Moarama. Hoje estamos localizados aqui no Parque Ibirapuera, com essa bela residência sendo finalizada. Garagem descoberta. Entrando aqui na residência, temos sala de estar. Mar, cozinha americana, casa toda em porcelanato. Aqui temos três quartos, aqui na frente temos suíte, banheiro da suíte, porcelanato, nicho embutido. Aqui vai ter uma pia e porcelanato também. Aqui temos mais dois quartos, um ponselho de luz. Aqui o banheiro social. Aqui aos fundos temos a lavanderia coberta, mais um espaço para ampliação, espaço para área gourmet, churrasqueira. Temos aqui um gramado, corredor de acesso lateral. Hoje essa casa está sendo negociada a 230 mil. Aceitamos financiamento bancário. Telefone para contato 44 984 59 87 16. Valeu meus amigos, um abraço, fique com Deus e até mais. E aí E aí E aí E aí Abertura